Sejam bem-vindos a mais um A Vida e Um Corre! Eu sou a Dan e eu sou o Rafa E hoje a gente voltou pra falar aí de um assunto que não quero calar, né? Como todo mundo tá vendo A gente até tinha comentado que a gente ia parar um pouquinho de falar nisso Mas todo mundo pede, todo mundo tá pedindo Muita gente quer vir pra cá Inclusive com viagem marcada já Então assim, as pessoas buscam informação Querem saber a situação, como está em cada região Então a gente tá aqui pra passar informação de como está a nossa região E da nossa experiência também Quem tá acompanhando aí, viu que agora a Itália não tem mais Zona Aronso, Zona Arancione, enfim Não tem mais... é só a própria Itália, né? Itália Proteta É esse nome que eles deram Itália Proteta, quer dizer Itália Protegida É a Itália como um país unido, como tem que ser Sim, e outra coisa, toda a Itália tem que seguir o decreto que foi imposto Que inclusive lançaram uma hashtag E o resto a casa Que significa eu fico em casa Então vocês se quiserem procurar Tem uma outra hashtag também aí Andratutobene Que vai ficar tudo bem Inclusive vou mostrar umas imagens Você sai na rua e tá... Tem várias plaquinhas, né? Do Andratutobene E estão falando isso, né? De tipo, a gente se distanciar hoje Pra amanhã a gente poder se abraçar mais forte Olha que lindo Sim, gente, vai ficar tudo bem Com certeza O movimento da rua Só pra escutar os passarinhos Um carro Um ou outro carro na rua Mas esse é o movimento E essas plaquinhas maravilhosas Que a gente vai encontrando pelo caminho A gente tá uma campanha bem bonita Sim A gente vai falar um pouquinho da situação que tá aqui na Itália Tá? O que está acontecendo É... Ontem mesmo nós fomos no mercado É... Já é um... Não é o único mercado Na verdade são vários Tem os mercados menores Apenas uma ou duas pessoas Fazendo a compra As outras esperam Do lado de fora Com a distância de um metro É... No mercado que a gente foi Que não é aqui na nossa cidade É um mercado mais retirado E é bem grande Eles deixam sim Entrar várias pessoas Porém Entra uma pessoa Por núcleo familiar Ou seja Eu e a Dana Nós fomos Eu tive que ficar do lado de fora Enquanto ela fazia a compra Sim Então é uma situação delicada Inclusive o Rafa foi falar com o Segurança Se a gente podia entrar separados E o Segurança falou pra ele Estamos vivendo uma guerra Ele falou bem assim Sim E foi bem pesado A hora que a gente escutou A gente está vivendo uma guerra E ó Tem um monte de gente aqui fora E tinha mesmo Esperando a família fazer compra É um mercado bem vazio E é um mercado que vai todo mundo A gente já falou desse mercado Que é o Hipertusano Que a gente deixa aqui em cima Que é um mercado mais barato Enfim Que tem várias culturas E sempre está muito cheio Porque tem de tudo Tá Então Estava bem vazio Gente De luva Só pode Vazio Olha Só pode entrar uma pessoa por família Eles estão barrando na entrada Muita gente de máscara Luva na entrada Álcool em gel Na entrada Uma pessoa por família É outra coisa Na estrada A gente vai deixar Imagens também Não estrada Na avenida Que a gente pega Para ir para lá Tinha menos carro Não tinha polícia parando Não Não começaram ainda Aqui na nossa região Onde a gente está Onde a gente mora Nossas cidades De uma para outra Não estão Os policiais Não estão parando Não estão fazendo bloqueios Para haver auto certificação Então É assim Uma coisa que também foi muito criticado Nas redes sociais aqui É que o Vêneto Começou o primeiro dia Muito soft Ou seja Muito tranquilo Em relação a esse novo decreto Não foi Fortemente Aceitado aqui Inclusive eles falaram Metade do Vêneto Está circulando Tranquilamente Circulando no sentido de Não tem os bloqueios Alguns negócios Continuaram abertos Teimosos Continuaram abertos Sim E as pessoas Continuaram indo Sim Está certo Não A gente Não apoia Esse tipo de coisa Óbvio Mas as pessoas vão Eles foram para bar Praias e tal Inclusive É o que a gente tinha falado Semana passada No nosso outro vídeo Que tinha um decreto Mais tranquilo Mas ninguém estava seguindo Gente Não significa Que a gente concorda Com isso Tá A gente estava expondo A nossa experiência Inclusive A gente está falando aqui A nossa experiência ainda O pessoal está levando Mais a sério Agora sim Até porque está tudo fechado E não tem nada Pra fazer na rua Mas o pessoal Resolveu aceitar Muita gente de máscara Muita gente de luva Inclusive Voltando para o assunto Do mercado Na frente do mercado Tinha Uma caixinha de luva Para pegar E álcool Sim A gente não sentiu Falta de nada No mercado Só O álcool Tá Eu comprei candida Eu comprei tudo Que eles estão pedindo Para desinfetar a casa O tempo inteiro A gente chegou com as compras E desinfetou as compras Coisa por coisa Embalagem por embalagem Sim Porque eles estão pedindo Tá Para ser bem rigoroso E a gente está Sendo rigoroso Para passar logo por isso Bom Estamos indo para o mercado Vamos mostrar para vocês O movimento da rua Até então Para mim Não está tão vazio Assim Lógico que está Diminuiu bem Diminuiu Mas olhem Está ó Vários carros Aqui está um movimento Ok Eu não sei se vocês viram Mas o Trump Fechou com a Europa Então durante um mês Ninguém Vôo da Europa Ou vôo Vindo dos Estados Unidos Para a Europa Não tem E não foi algo assim Que a Europa sabia Então está meio que Um clima meio assim Porque a própria Europa Não sabia Ele simplesmente fechou Só para vocês terem uma ideia Também como está a situação Em alguns lugares Muita gente ainda está saindo De casa Mesmo com o decreto A polícia para Denuncia E faz pagar multa E teve um caso Inclusive de um cara Que ele estava positivo Para o coronavírus E saiu para comprar Um Playstation 4 Para ficar em casa Ele foi preso E vai ter que ficar Seis meses preso Porque ele estava positivo Era ainda pior A situação dele Colocando em risco A vida dos outros É realmente assim A mentalidade das pessoas Ainda precisa mudar Não são todos São pouquíssimos Mas ainda assim As pessoas precisam mudar Um pouquinho a mentalidade Outra coisa Que tem muita gente perguntando Por exemplo Eu corro Ou animalzinho De estimação Que precisa fazer Estir fora de casa Ou eu posso sair Por exemplo Cinco minutos Para caminhar Para respirar Posso praticar esporte Fora de casa Gente Pode O próprio site Do governo italiano Eu fui atrás da notícia E o próprio site Do governo italiano No decreto Fala que você pode correr Você pode andar de bicicleta Você pode sair Com o seu bichinho Para fazer as necessidades Dele fora Só que Você não pode sair Com um monte de gente Em nenhum lugar Tipo que aglomera Um monte de gente Então Tem que ser respeitado Isso sim Ou em um metro De distância Um metro Mas eles pedem Para não sair Então um grupo De pessoas correndo Não Não, está errado E não tanto tempo Eles pedem também Para ficar fora de casa Evitar ao máximo Bom E o que que fala O decreto O decreto Fechou todas As atividades Comerciais Tirando Supermercado Farmácia E para farmácia E negócios alimentares Não o mercado em si Por exemplo Uma padaria Ainda está funcionando Mas que você Compre o pão E leva para casa Sim Não é que você vai tomar um café As cafeterias Bares Restaurantes Todos fechados Tabacaria Estão abertas Mas existem muitas tabacarias Que fazem também Café e tabacaria A parte do café Tem que estar fechada A parte da tabacaria Tem que estar funcionando Por que? Aqui na Itália A gente usa a tabacaria Para pagar contas Pagar várias coisas Então assim É um serviço de necessidade Então tem que estar aberto Os serviços de necessidade Estão abertos O transporte está funcionando Todos respeitando Com máscara Duva O motorista também Estão funcionando Mas tem que seguir as regras Na distância De um metro e meio Tudo isso Inclusive eu vi ônibus na rua Mas gente Não tem ninguém Ninguém dentro do ônibus Ninguém pega Ninguém Banca de jornal Eu passei por uma Tinham três pessoas Duas fora Esperando Bem longe Uma das outras E uma outra dentro Comprando Então as outras Estavam esperando Quando saiu A outra saiu E depois a próxima Pessoa entrou Banco a mesma coisa Eu fiz filmagem de banco De banco A gente vai deixar aqui também Praça tudo fechado Comércio fechado Então tudo isso Está fechado Essa é a praça principal Tudo fechado Cheio dessas plaquinhas Que a gente está mostrando Por conta da emergência E a parte de cima De cima da praça Tem umas pessoas Que foram fazer compra Ali é o banco Olhem Está com fila Para entrar Porque não pode Entrar tudo de uma vez Do lado da farmácia Que está aberta também Mas está vazia E aqui o movimento da cidade Algumas pessoas de máscara E aqui a prefeitura da cidade Tudo vazio Uma pessoa Outra fazendo um passeio Para respirar Ou comprar alguma coisa Mas tudo vazio Outra fechada Fica fechada Outra plaquinha Fechada Comércio Está tudo vazio Gente Olha isso Eles estão voltando aí Pessoal de indústria Área de metal mecânica E tal Para fechar também Estão fazendo greve Porque está todo mundo Muito preocupado O pessoal Então está fazendo a greve Está fazendo tudo Porque toda a Itália é fechada Por que não está fechando A própria indústria Está todo mundo preocupado Todos estão com medo As greves São mais no sentido de Fechar pelo menos Uma semana Para as empresas Poderem se adequar E garantir a segurança Dos trabalhadores Enquanto eles estão trabalhando Máscaras Luvas Desinfetantes Porque muita empresa Não está E não estava Preparada Para tudo isso Que está acontecendo Então assim O que eles estão Lutando é justamente isso Pelo menos uma semana Para a empresa Entrar ali Num Num acordo Para conseguir Arrumar as coisas Para eles continuarem Trabalhando Bem Seguros E sem o risco Do contágio Uma outra coisa Interessante para falar Eles estão vendo Inclusive isso De pagamento De conta Conta de água Mesmo estava vendo De colocar vencimento Para 60 dias Aí estão analisando Ainda Essa questão De contas E tal Como eles vão fazer Multos Se vai parar Tem multos Até falando Para parar Um ano e meio Um ano e meio Para prorrogar Estão discutindo isso E uma outra coisa Que perguntam muito Para a gente Estou com viagem Marcada para a Europa Vou ou não vou? Se é antes do dia 3 Não tem nem Nem querer vir ou não Não tem como Se for antes do dia 3 Para a Itália Não entra Para depois Só tu sabes lá Adeus Porque honestamente Assim A China Nós estamos vendo Hoje Que só Entre aspas 8 casos novos E recuperação De 80% Das pessoas Ou seja Está melhorando ali Porém A China Tomou medidas Muito drásticas Ou seja Dois meses Em casa Dois meses e meio Dois meses e meio Dois meses e meio É drástico Sim no ponto de vista Econômico E não no ponto de vista Da saúde E das pessoas Dois meses e meio Em casa É para proteção Das pessoas Então se é uma medida Assim tem que ter Agora para a economia De um país É drástico É uma medida Muito forte Porém Se não tem uma população Não vai ter economia Não vai ter país Então O bem maior De um país É a própria população Então tem que ser colocado Em primeiro plano Uma outra coisa Que assim Está passando muito jornal Assim do Brasil Aqui Começou a passar bem Falando que eles Estão estudando já O vírus Para ver como Que ele vai reagir No calor Então ainda Não há uma certeza Que ele vai melhorar No calor Temos esperança Porque daqui a pouco É primavera 21 de março Começa a primavera E depois começa o calor Temos esperança Mas ainda os especialistas Não afirmaram nada disso Acredita-se que Possa melhorar Lembrando também Que o Irã É um país Querendo ou não Quente Gente Nós temos casos No Irã Está bem complicado Está bem complicado Lá também Então é assim Calor vai melhorar E vai matar o vírus Não Esquece isso Não sabemos Não se pode afirmar isso Ah mas vai piorar Também não Não se sabe Não se sabe É isso que gera Muita incerteza E esse desespero De todo mundo Porque é o vírus Querendo ou não Que ainda está sendo estudado E muito Então a gente tem que esperar Uma resposta para ele E é estranho Porque assim Às vezes a gente Não tem resposta das coisas O que deixa mais agoniado Então a gente Não aconselha Vir para cá Não é o melhor momento As coisas estão fechadas Não sabe se vai surgir Um outro decreto Fechando tudo Então esperar um pouquinho Sim Outra coisa A Espanha também Fechou as escolas Irlanda já está trabalhando Com home office Está toda a Europa Fechando Então é complicado Porque alguns países Começaram a fechar mais agora Então às vezes pode Demorar mais tempo Para abrir Então a gente Queria falar mais Alguma coisinha Quer acrescentar alguma coisa Rafa? A gente vai deixar os números Também para vocês Para saberem Quantas pessoas Estão contaminadas Quantas já faleceram Quantas estão recuperando E esse foi O nosso vídeo Informativo Desse último decreto Estamos falando sempre Do decreto Não entramos No discurso De doença Não estamos entrando No discurso De morfologia De vírus A gente não Não sabe Então O que cabe a gente falar É a nossa experiência de vida E compartilhar como está aqui E compartilhar como está aqui A gente está aqui Para ajudar Sim Inclusive quem quer vir morar aqui Quem quer fazer um passeio Então a gente está aqui Para ajudar E qualquer coisa Qualquer dúvida Que vocês tiverem Manda e-mail Manda direct No instagram Fala aqui embaixo No comentário E como a gente sempre Fala A gente está aqui Para ajudar Então Todas as dúvidas Que tiverem É só entrar em contato Com a gente Se a gente puder ajudar A gente vai com certeza Espero que vocês tenham gostado E até a próxima E até a próxima